Ó, chama que chama, música nova, vai segurando que nós é compositor, nós manda pesado Ó, acessa e aperta o play, ó Essa é o riquinho funkzano, o canal que não te luta Manda pra ela, manda a volta, só as pesadas, faz um trabalho e outro Olha o poder de fogo bem, hoje o leque tá cheio de cem Tá com as notas que elas gostam, os que tá de olho não vale a gizem Disciplina, tô na correria pra vencer, adrenalina, chega na ré, apaga pra ver Disse que o emelê do Daciti não tava com nada não Manda pra ela, que ela até vive, chama a Dom Peião Disse que o emelê do Daciti não tava com nada não Manda pra ela, que ela até vive, chama a Dom Peião Que sei que não é muito bom, mas a vida de quatro te mostra que é uma beleza Desfruta de um desejo que é ter riqueza Eu senti um peso de olho grande em mim Como me deixou pensar que isso tinha um fim Vida mudou, sai olho grande de mim Olha o poder de fogo bem, os moleque tá cheio de cem Tá com as notas que elas gostam, os que tá de olho não vale a gizem Disciplina, tô na correria pra vencer, adrenalina, chega na ré, apaga pra ver Segura no Daciti, compositor, não é nada pesado Acesso perto do pé, esse é o riquinho funk sano, o canal que não te lute É o riquinho funk sano, o original Manda pra ela, tanta falta, só as pesadas, mais gravado e outro Olha o poder de fogo bem, os moleque tá cheio de cem Tá com as notas que elas gostam, os que tá de olho não vale a gizem Disciplina, tô na correria pra vencer, adrenalina, chega na ré, apaga pra ver Disse que o emelê do Daciti não tava com nada não Mata repara que ela até vive, chama a Dom Peião Disse que o emelê do Daciti não tava com nada não Mata repara que ela até vive, chama a Dom Peião Eu sei que não é muito bom, mas a vida de quatro te mostra que é uma beleza Defrutar de um desejo que é ter riqueza Eu senti um peso de olho grande em mim Como me deixou pensar que isso tinha um fim Vida mudou, sai o olho grande de mim Olha o poder de fogo bem, os moleque tá cheio de cem Tá com as notas que elas gostam, os que tá de olho não vale a gizem Disciplina, tô na correria pra vencer, adrenalina, chega na ré, apaga pra ver Vai segurando que nós é compositor, nós manda pesado Sabe quem é que tá? É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão